A menina sobe, a menina desce Pé, 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 essas mulheres dançam É, 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 é muito, é, é, é muito maneiro Um monte de mulher gostosa com a mão do joelho Quando rouba a cena canta, tem que ver o que acontece A menina sobe, a menina desce A menina sobe, a menina desce Desce, 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 desce A menina sobe, a menina desce A menina desce A menina sobe, a menina desce Desce, 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 desce A menina sobe, a menina desce Pé, 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 essas mulheres dançam É, 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 é muito, é, é, é muito maneiro Um monte de mulher gostosa com a mão do joelho Quando rouba a cena canta, tem que ver o que acontece A menina sobe, a menina desce Desce, 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 desce A menina sobe, a menina desce A menina sobe, a menina desce A menina sobe, a menina desce Vem que sabendo o que rola nos bailes Acesse www.divulgafunk.com.br